Eu ainda não pensei em sair do Santos, pensei em conquistar muitos títulos, fazer essa torcida muito feliz. É até engraçado você falar que a Inter de Milão está interessada no meu futebol, porque eu machucado, um time grande da Europa, último campeão mundial, estava muito interessado no meu futebol e o Santos praticamente não me valorizou. Abalar não abala, mas eu pensei em me recuperar muito bem e voltar a jogar em alto nível, como eu sempre disse. Lógico, fica triste, fica chateado por você não ser valorizado pelo clube que você joga com muito prazer e você não ser valorizado por esse clube, bate uma tristeza, mas como eu falei, isso é normal, isso acontece no futebol.